Maceió 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 Ponta de lápis escreva amor avisa viajando o mar acima te encontrei Maceió, minha sereia é ponta verde em paz do sara Os seus braços embalam saudade de Maceió M de mar, a de amor, cedo e carinho, coração em Maceió É dia eterno e de ilusão, ó Maceió, você roubou meu coração Ai, que saudade do céu, do sol, do sal de Maceió Ai, que saudade do céu, do sal, do sol de Maceió Ai, que saudade do céu, do sol, do sal de Maceió Ai, que saudade do céu, do sal, do sol de Maceió Quando eu vim do sertão Seu moço do meu bodocó A malota era o saque E o cadinha ver o nó Só trazia a coragem e a cara Viajando no pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Trouxe um triângulo, um matulão Trouxe um gongue, um matulão Trouxe um zabumba, dentro do matulão Chote, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Quando eu vim do sertão Seu moço do meu bodocó A malota era o saque E o cadinha ver o nó Só trazia a coragem e a cara Viajando no pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Trouxe um triângulo, um matulão Trouxe um gongue, um matulão Trouxe um zabumba, dentro do matulão Chote, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Trouxe um triângulo, um matulão Trouxe um gongue, um matulão Trouxe um zabumba, dentro do matulão Chote, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Quando eu vim do sertão Seu moço do meu bodocó A malota era o saque E o cadinha deram o nó Só trazia a coragem e a cara Viajando no pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Mas aqui cheguei A Música 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 Na margem do São Francisco Nasceu a beleza E a natureza Ela conseguiu Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudades Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudades Vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio tem uma cidade Que na minha mostade visitava todo dia Atravessava a ponte Ai que alegria Chegava em Jumbazeiro, Jumbazeiro da Bahia Atravessava a ponta e ai que alegria Chegava em Jumbazeiro, Jumbazeiro da Bahia Hoje me lembro que no tempo de criança Esquisita era a carranca E o apito do trem Mas achava lindo quando a ponte levantava O vapor passava no gostoso vai e vem Petrolina, Jumbazeiro, Jumbazeiro, Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Jumbazeiro e adoro Petrolina Eu gosto de Jumbazeiro e adoro Petrolina Na margem do São Francisco nasceu a beleza E a natureza ela conservou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudades vou voltar da Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudades vou voltar da Petrolina Do outro lado do rio tem uma cidade Que na minha mostade visitava todo dia Atravessava a ponte Ai que alegria Chegava em Jumbazeiro, Jumbazeiro da Bahia Atravessava a ponte Ai que alegria Chegava em Jumbazeiro, Jumbazeiro da Bahia Hoje me lembro que no tempo de criança Esquisita era a carranca e o apito do trem Mas achava lindo quando a ponte levantava O vapor passava no gostoso vai e vem Petrolina, Jumbazeiro, Jumbazeiro, Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Jumbazeiro e adoro Petrolina 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 Ti Jumbazeiro e adoro Petrolina A minha area de Petróiz Specializado Música 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 Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta, não sei quem sou e vou mudar, ser aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz, que sonho de ser feliz, vê se fala sério. Música 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 Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta, não sei quem sou e vou mudar, ser aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz, que sonho de ser feliz, vê se fala sério. Música Música Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia, contra a tempestade em copo d'água, dance o chote da alegria. Música 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 Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia, contra a tempestade em copo d'água, dance o chote da alegria. Música 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 Eu quero navegar, nas águas do São Francisco, ver a ponte subir, ver o vapor passar, mergulha nas águas do velho Chico. Música 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 Não é hora pra chorar Porém não é pecado o seu falar de amor Seu canto de sentimento seja ele igual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir E escuta meu coração que bate no compasso das abumbas de paixão Vê pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Vê pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Vê pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Vê pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim só é da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor, o que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Ei, mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado o seu falar de amor Se eu canso o sentimento, seja ele igual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir E escuta meu coração que bate no compasso dessa bomba de paixão Vê pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Vê pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Vê pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Vê pra sudo ouvir, pra cego ver fala mansa faz milagre acontecer Vê pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Vê pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer